Out Boyz Guardo da New Vegas Tamo aqui, tamo aqui Moto Fresh Não senta surfar Da wave vai só te afogar Depois dessa Drake Muitos já vão plagiar Encontrar na city Só vai me ver a gastar Subi de talite Mas o nega dá boa Tô tenta surfar Da wave vai só te afogar Depois dessa Drake Muitos já vão plagiar Encontrar na city Só vai me ver a gastar Encontrar na city Só vai me ver a gastar Encontrar na city Estamos aqui Cento e oitenta Nós tamo a bazar A ti meguinha também quer bifar Entro no beat e vou só te matar Falam tanto que a minha tropa se faz Não tamo a nível, tamo e falta gás Tipo de fake to a macangar Muita Tu vai se queimar Não aguentei bifo e vais querer lutar Não mandei bifo só pra te puxar Não tenta wave pra aprender a nadar Vai se afogar É tanta pulso O medo é engravidar No seu gatilho Vou só fui matar Biti da elite Perei o game Fiz dele um moquite Grupo e da banda Tão no moca fric Falo com prova e trabalho com a siki Dizera bola e massa nunca tive Sonhos de morrer a reta perto de mim Tô sem tempo Peixe week Só fala mal de mim Tô sem tempo pra dormir Estou focado, tô na drink Comer a ganga até o fim Vai te dar até o fim Whisky, what it do? Me dá aquela bocatinha Fala do meu grupo Tá cheira capim Não briga com a tropa Mãe nega são clean Vídeo que eu tenho barra Já chegar ao fim Ocupo espaço tipo sobre bucho Quero ter notas tipo só um bruxo O vidro esfumado não me vem bem Quero tonha a ti e sentir a wave Consegue a tropa ver se aguenta Estipo de bomba se toco rebenta É tanta wave mas nem sei nadar Meu rap é da banda bro Preto e branco tipo banda Muito quente pra esse clima Grupo acabaram nessa quarentena Não tenta surfar na minha wave Se não fala muito me encontra no space Segue essa vibe Olha pro China Choro e me cola por causa do money Money é o que eu faço com a voz Vou fazer massa me gosto de arroz Sou como o verso levo a vossa voz Nessa nova escola sou o professor Sou quente na caneta me chama de outboy Niga não há gente de cima Por tu mudar de flow niga Já mudei de flow niga Eu sou muito dope niga Tenho um doce a calde mas a diga é muito doce Pendoza Vou fazer niga me chamarem de papoite Vejo muitos prazos devem ser grupo de cone Outboy sandraide com la fistal da caponte Passo de ponta bonda por isso e muito me fogem Da Nouveia ta muito quente Fica calmo Fica calmo Pega leve com as putos Viver No maiás toto o beat TOT STAR Não tenta surfar Na wave vai só te afogar Depois dessa track Putos já vão plagiar Encontra na city Só vai me ver a gastar Subi de talite Mas o nega da boa errar Não tenta surfar Na wave vai só te afogar Depois dessa track Putos já vão plagiar Encontra na city Só vai me ver a gastar O beat de talite Mas o nega da boa errar Yeah Ei